Olá pessoal, eu sou o Waldir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista e este é o canal Correio de Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns fatores relevantes com relação ao treino de VO2 máximo. Será que eu devo treinar muito o VO2 máximo? Devo fazer treino de VO2 máximo toda semana? Vale a pena correr o VO2 máximo na minha intensidade máxima? Fiquem comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, vai surpreender vocês, eu tenho certeza. E aqui é sem enrolação, vamos logo entrar no assunto, especialmente se você corre meia maratona, se você corre maratona. Preste muita atenção, isso é muito importante. Treino de VO2 máximo deve ser realizado com cautela e o maior erro que os corredores cometem é fazer treino de VO2 máximo muito forte. Treinar mais forte do que você deve, sair da zona de VO2 máximo. Então, por exemplo, se você vai fazer um treino de VO2 máximo e você faz esse treino de VO2 máximo num pace ali que você correria um quilômetro e meio no seu máximo, você saiu da zona de VO2 máximo e aí você está entrando numa zona anaeróbia e aí você vai acumular muito ácido lático. Maratonista não acumula ácido lático. Se você pegar um maratonista que soube traçar o seu pace bem direitinho do início ao final da maratona, você chega lá no final e a quantidade de ácido lático no corpo do maratonista, no sangue do maratonista, está um pouquinho acima do que era o nível do ácido lático quando ele partiu na largada. Por quê? Porque na maratona eu não vou além do limiar de lactato, eu fico bem pertinho dele, eu corro um pouquinho mais lento que o limiar de lactato. Então os meus esforços durante o meu treinamento tem que ser justamente para quê? Para que eu possa aumentar a velocidade empurrando o limiar de lactato cada vez mais longe, para eu ir correndo mais rápido sem cruzar a linha do limiar de lactato. Aí é que está o sucesso do maratonista. Maratonista não tem que se preocupar com o VO2 máximo, com correr muito forte, correr de maneira anaeróbia, utilizando outras vias como fonte de energia, como a via glicolítica, que é uma via anaeróbica que acumula muito ácido lático. Então se você faz os seus intervalados muito fortes, você vai ter duas situações. A primeira é que durante o intervalado você vai acumular muito ácido lático, porque você está correndo numa via anaeróbia. A segunda é que você encurta o tempo que você passa naquela suposta zona de VO2 máximo. Então presta atenção, não precisa correr mil por cento em cada um dos intervalados. Dose, nesse sentido, o VDOT ajuda muito. Outra questão importante com relação a treino de VO2 máximo é a frequência que eu realizo o VO2 máximo. Eu não preciso ter uma sessão por semana durante um ciclo de preparação para maratona específica para VO2 máximo. Eu posso fazer uma sessão dessas a cada 15 dias, por exemplo, e o meu organismo vai se dar muito bem. Então quando eu estou me preparando para uma maratona, o meu foco é limiar de lactato. Eu não canso de estressar isso. Empurra o limiar de lactato cada vez mais para frente, para você ir aumentando a velocidade, correndo cada vez mais rápido, sem alcançar o limiar. É aí que tem que estar o foco do maratonista. Estão gostando? Sei que estão gostando. Sei que o nosso papo aqui sempre agrega valor a vocês. Então faça a contrapartida de vocês, me ajudem também. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal E0800. É de graça e ajuda o canal a crescer. Eu quero chegar a 10 mil inscritos. Está tão pertinho. Acho que falta só a sua inscrição, tá bom? Então percebam que eu tenho duas situações importantes com relação ao VO2 máximo. Então acho que agora já ficou claro. Eu não posso fazer os meus intervalados para VO2 máximo muito fortes, senão eu saio da zona de VO2 máximo. E eu também não devo fazer com muita frequência. Ah, professor, você está dizendo que eu não devo mais treinar VO2 máximo? Não é isso. O que eu estou dizendo é que se você está se preparando principalmente para uma maratona, outros treinos são mais importantes. Você tem que trabalhar três aspectos principais na sua preparação. Você tem que trabalhar o limiar de lactato para jogar ele cada vez mais para frente, como eu falei. Você tem que otimizar a utilização de nutrientes e aí aumentar os seus estoques, a sua capacidade de armazenar glicogênio hepático e muscular. E o terceiro, aumentar a sua resistência. Você tem que aguentar a correr próximo ao limiar de lactato pelo maior tempo possível. Então esse é o foco. E no caso da preparação para a maratona, treinos de VO2 máximos ficam em segundo plano. Tá certo? Uma dica bem legal para vocês são os meus livros. Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana. Ajuda corredores em todo o Brasil a correr melhor. Tem mandado livros também para Portugal. A galera de Portugal tem assistido o canal prestigiado e agora já estão recebendo os livros também. O WhatsApp está aqui embaixo. Tá bom? Pessoal, deixa para mim nos comentários agora quantas sessões. Eu só quero esse número. Quantas sessões de VO2 máximo vocês fazem por semana? Uma? Nenhuma? Faça uma sessão a cada 15 dias? Deixa para mim nos comentários. Eu quero saber. Eu quero muito saber. Espero que tenham gostado. Vídeo curto, objetivo, como tem sido os vídeos do canal. Se gostou, compartilha com os colegas. Vamos espalhar a notícia, fazer esse canal crescer. Esse canal já era para ter saído do canto há muito tempo. Eu conto com o seu apoio. Tá bom? Fiquem com Deus. Aguardo vocês com todo carinho do mundo no nosso próximo vídeo.